Salve salve Eurotruqueiros, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, mostrando um ADLC além do Mar Báltico, recapitulando aqui né, Finlândia, Rússia, Rússia, Lituânia, Letônia e Estônia, agora tá faltando três cidadesinhas só para concluir a primeira conquista né, e também de mostrar todas as cidades, já peço antes de mais nada que você dê seu like, tá bom? Comente se possível, compartilhe o vídeo, se inscreva, ajuda demais a gente, nós vamos usar aqui agora a DLC High Power Cargo, porque as cargas da DLC além do Mar Báltico acabaram, então a gente vai usar essa DLC para mostrar para vocês também, tá bom? Vamos lá então, começando aqui, nós vamos de Cunda para Thalin, ou Thalin, não sei, muito que estressa a carga, tá ali do lado, Quero ver se a gente faz, né? logo as conquistas, a gente pode já compartilhar com vocês tudo, e agora a gente tá usando a 1.38 ainda né, não existe uma versão final da 1.39, tá bom? Ela tá em conclusão, ela tá, perdão, em modo teste, tá? Ela tá, ela tá, ela tá, ela não tá, ela tá em beta, né? Então aqui a gente tem que rodar um cara desse país aqui ainda, botando algumas coisas para a gente fazer, né? Então pra gente fazer as conquistas, né? Então vamos lá então, mostrar para vocês a carga, é um condicionador de ar, condicionador de ar, condicionadores de ar, né? São dois, essa carga com certeza o lowboy vai mexer nela, né? Vamos lá então, partiu, 116 km, bicharia, viagem curta, e aí tem um poço no caminho para eu descobrir? Tem na volta e a gente passa por ele, então. Quer caminho para a próxima cidade, né? Então a gente faz isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É um táscoo intenso. Vamos chegar na cidade grande. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.